Minhas minhas, olha só aonde a gente tá pra passar as nossas férias, olha o tamanho disso! Porque a gente merece, né? É claro, e olha o tobogã que a gente tem aqui pra brincar, é super gigante! E olha que sensacional! E o melhor de tudo é que só tem nós dois nesse navio gigante! Só nós dois? É, eu achei que tu tinha ficado sabendo! Como assim, só nós dois nesse lugar gigante? Isso é maravilhoso, porque a gente não tem que se preocupar, a gente pode andar até de cueca, assim, no meio desse navio! Mas eu já tô de biquíni, não tem problema nenhum! Tá bom! É que, Steve, eu vi lá no site, antes da gente fazer a reserva, que a galera tava tudo se borrando de medo de vir nesse navio! E será que isso é bom pra gente? Não sei, porque eles falaram assim, que era mal assombrado, não sei o que, de umas coisas estranhas! Eu acho que eu vou embora! Ah, Steve, fora com isso, a gente conseguiu um preço mó marotinho nesse navio! Fantasminhas, por favor, deixa o seu like, pra que a gente se divirta aqui! A meta é... Deu três real! A meta é de três likes, porque foi três reais! Ah, então tá bom! Três reais é a diária inteira desse navio! Só três real a temporada, que a gente vai ficar aqui uma semana, né? Credos, isso tá muito barato, mas pra que a gente tá subindo? Porque aqui o cara falou que tem o nosso kit de surpresa, um kit presente que a gente ganhou! Seu kit! Ah, seu kit! Hum, deve ser hello! Enquanto eu pego meu kit, fale uma coisa importante para os fantasminhas! Uma coisa importantíssima é que esse super headset que custa mais de 350 reais pode ser seu! É bem simples pra você participar! Clica no primeiro link na descrição que você vai ver um vídeo bem curtinho explicando como que você faz pra participar! Peça ajuda de um adulto se você tiver alguma dúvida, tá bom? Tá! Olha só, se vocês não quiserem, eu vou lá me inscrever porque eu quero ganhar! É uma oportunidade única e tem que ter Facebook e Instagram! Caso você não tenha, pede pra um primo, pede pro pai ou pra mãe que tem Instagram ou cria um Instagram, fala com seu pai e com sua mãe porque você pode ganhar esse fone lindo! E ele é super potente! Você vai poder ouvir as coisas bem alto assim e legais! E o correio vai ser por nossa conta, hein? Hum, vai ser de graça! Então agora a gente já pode pegar nossa surpresa! Se a gente tá querendo dar surpresa, a gente tem que receber também, né? Pera aí! Por que que tem armas aqui? Por que que tem uma roupa de vaca? Eu não tô nem aí pra arma! Ah, eu gostei da roupa! Olha como eu fiquei vaqueiro! Oi, Steve! O que será que eles estão querendo dizer com isso? Você ficou muito engraçado de vaquinho! Steve, fica chill, Steve! Tá, eu vi que você tem duas metralhadoras, eu quero uma! É, eu também quero uma da sua! Ah, uma pistola e uma metralhadora! Tá! Pega a metralhadora e tá... Nossa, Steve! Rafa, mas acho que a gente não vai usar isso aqui, não! Acho que a gente vai precisar usar isso aqui, Steve! Pra quê? Vamos levar ele na mão, né? Vai que é perigoso! Vai que tem... Ah, fantasma! É, sei lá! Vamos lá, então! Ai, meu Deus do céu! Mas acho que fantasma não morre com tiro, não, né, Steve? Será que não? Eu acho que não! Ah, e se for monstro, ó! A gente pode procurar nosso quarto primeiro, porque eu não faço ideia onde fica nosso quarto! Tá, e depois a gente vai brincar no tobogã! É, pode ser! Vamos por aqui, conhecer as pessoas! Ó, tem uma pessoa lá! Aonde? Lá na Frentona, não! Ai, mas era pra ser só a gente? Ai, meu Deus, tem alguém me matando! O quê? Estive! Usa a arma! Usa a arma! Ai, meu Deus! Bela! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Mata, mata, mata! Ai, meu Deus, Steve! Mata, 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 Bela! Eles são animatronics! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Estive! Morreu! Deve ser gente fantasiado, não é possível, Steve! Mas por que a gente tá matando eles, Bela? Eu não sei, porque senão eles mataram a gente! Eles me atacaram e doeu! Olha lá, outro! É por isso que eles deram a mão pra gente! Bela, é por isso! Olha o tamanho desse animatronic! Mas peraí, eu tenho uma solução! Qual que é a sua solução? Ai, gente, acaba com todos os animatronics que tem aqui! Depois a gente vai ter um navio limpinho de infestações! Bela, mas animatronics são bichos do mal! E a sua é bicho do bem! Para de fazer escomeço! Desculpa, foi sem querer! É que eu tava carregando a arma! Tá! Ah, olha só! A nossa roupa de vaca serve pra proteger do tiro! Para de me atirar! É um colete à prova de balas! Tá, vamos por esse lado, porque por esse lado a gente não vê ninguém! É, acho que por aquele lado ali não é muito bom a gente ir! É, porque eu vi dois animatronics lá! A gente precisa achar alguém aqui! O comandante, sei lá, alguém assim! É o capitão do navio! Olha lá o animatronic! Eita! Mas olha lá do outro lado! Tem uma mulher lá! A gente tem que salvar ela! Você tá olhando a mulher, Steve? Bela, é uma pessoa indefesa! E Steve, tem um monte de animatronic lá! Você olhou a mulher! Bela, porque aquela mulher tá grávida! A mulher tá grávida? Sim, olha lá! Quer ver? Vamos chegar perto! Eu vi a barrigona dela! Quem, Chus? A gente tem que salvar ela! Ah, os animatronics! Melhor não, melhor não! Deixa ela lá mesmo! Mata, 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 Bela! Deixa ela lá mesmo, Steve! Deixa ela pegar a arma! Ai, meu Deus! Ele vai pegar você! Cuidado! Tem um aqui comigo! Vai, Bela, mata! Ai, meu Deus do céu! Pera, 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 pera! Cuidado, cuidado, cuidado! Vai, vai, vai! Eu tô carregando minha arma! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus, Steve! Morreu um! Matei um, matei outro! Matei outro! Ah, falta um! Pera, pera! A minha arma! Tá carregando! Ai, tá recarregando! Toma! Nossa! Dei um headshot nele! Meu Deus! Agora a gente pode lá salvar! Calma, calma, calma! Tem um te olhando, tem um te olhando! Carrega tua arma! Ih, minha arma acho que acabou a bala! A minha também! Só temos bala na pistola! Voltou, 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 voltou! Voltou mesmo, mano! Mata! Vai, vai! Matei, matei! Ufa! Bela, falta mais! Peraí, peraí, peraí! Tem outra! Volta, volta! Volta, me dá bala da mitralhadora! Ô, Jesus! Toma aqui, ó! Toma aqui, ó! Você me... Aí, pronto! Pronto, pronto! Desculpa, eu fui eu! Por que você fez isso? Tá carregando minha arma pela esses animais... Olha como ela tá grávida! Vai, vai, vai! Crente, tá mesmo? Por que essa mulher grávida tá aqui, Steve? Eu não sei, ela deve ser a cozinheira! Vai, vai! A cozinheira, Steve? Bela, gente... Ai! Eles caíram! Tem mais um aqui, ó, escondido! Eles caíram ali embaixo, eu vou matar, vou matar, matei... Mata, 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 matei! Matei, 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 matei! Tá, agora... Como que a gente vai tirar essa mulher daqui? Pronto, pronto, pronto! Ô, minha filha, o que você tá fazendo aí? Tá grávida ainda, gente! Olha aqui! Cuidado, cuidado, cuidado! Mata, mata, mata! Ai, Steve, isso aqui vai ser moleza! Calma, 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 que tem mais animatronica ali! Moça, a gente se salvou, você vai ter que ficar aí? É, por enquanto, porque ainda não é seguro e você não tem uma arma, e eu não vou... E agora a gente vai matar os outros! Aaaaaaaaah! Ela tá me escondida! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Tem vergonha, tem vergonha! Para de tirar e mim, Steve! Mas você tá indo na frente! Mas Steve, você vai me matar! Você tá indo na frente! Por que você é assim? Você não sabe andar, atirar e andar? Pode desviar de quem tá na frente? Vai, 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 acerta, acerta, acerta! Vai morrer, levou combo, levou combo! Nossa, não morre nunca! Volta, volta aqui, volta aqui, volta aqui! Olha lá, tem outra ali! Steve! Pô, o que foi? Vai logo, a gente não tem tempo! Tá acabando a minha bala! Eu preciso descansar! Caiu, 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 aqui, ó! Tá, acho que acabou, acho que já era! Não, tem mais aqui, olha lá, ela tá vindo! Ai, meu Deus, ela tá vindo! Fica longe, fica longe! Espera que ela vai vir e a gente mata ela! Olha lá, caiu! Ó, tem mais animatrônica aqui do outro lado, que eu vi, tem um monte de animatrônica! Steve, eu acho que é melhor a gente se trancar dentro do nosso quarto e ficar lá, até eles desaparecerem! Bela, mas não, não, a gente falou que a gente ia passar umas férias legais! É, mas isso aqui não tá sendo nada legal, não! Olha aqui! Ai, uma vaca! Foi dela que pegaram o couro! Deve ter sido a mãe dela, Tadinha! Para de chorar pela vaca em vez de me ajudar a matar! Mas a vaca... A vaca é feita pra comer! Ô, Deus, ô, Deus! Pronto! Morreu, morreu, morreu! Morreu! Deixa eu ver que tinha um aqui embaixo! Agora vamos procurar... Ah, eu acho que já foi! Será que foi tudo? Acho que acabou, Steve! A gente agora pode viver nossas férias em paz! Será, Bela? A gente pode até descer no tobogã pra comemorar! Vamos lá, descer! Vamos! Mulher grávida, a gente já limpou todo o navio, agora a gente vai comemorar! Eu acho que eu sei descer ela! Ah, você sabe? Eu só na perna! Steve, você fez isso que eu tô pensando! Não, não dá pra acertar, coitada! Onde que é a escada mesmo? Aqui, ó, passa por baixo! Aqui, aqui, aqui! Não, é aí a escada do tobogã! Aqui é a escada! Aqui, ué! Não é a escada do tobogã, maluquinha! Ai, sei lá que é isso aqui! Pelo menos a gente tá a salvos, porque tinha muito animatrônica aqui, fantasminhas! É, onde que é? Achei, Steve! Achou? Achei! Eu já tô aqui em cima enquanto você acha! Então, mas agora a gente vai fazer a maior descida do mundo! Olha só! O quê? Tem outro aí? Não! Vai, Steve! Tá que eu não sou gorda nem tão magra, mas olha só! Você tá atirando com a minha cara com esse tobogã, Steve? Como é que eu vou entrar, Steve? Essa aqui entra! Entra? Vamos, vamos, vamos! Essa aqui entra! Olha, essa aqui entra! Olha que divertido! Ai, meu Deus! Eu não tô enxergando nada, Steve! Eu também, tá muito escuro! Ei, Steve, eu não tô enxergando nada! Tem! Meu Deus do céu, tá tudo escuro! Você acha que tem que chegar no escuro? Eu acho que eu caí! Cadê você? Eu não sei, tá tudo escuro! Tá tudo escuro, Bela! E, Steve? O quê? Como é que faz? Ah, tá escuro! Vai, tenta passar pelos caminhos! Deixa a água te levar! Ai, meu Deus! Gente, esse negócio nunca acaba! Tá saindo, tô saindo! Tô vendo luz, tô vendo luz! Você tá saindo? Eu tô vendo luz, aham! Eu não tô vendo nada, Steve! A gente caiu no meio de uma piscina gigante! A gente caiu? Eu não caio em casa! Eu, na verdade, cadê você? Eu não sei, eu tô dentro do buraco! Ai, cadê a Bela? Ai, eu tô saindo! Você saiu! Aê! Agora a gente pode descer! Só tem um defeito no tobogã amarelo, ó! É, não gostei do tobogã amarelo, mas agora a gente pode ir lá descansar na jacuzzi! Eu fiquei sabendo que tem uma jacuzzi lá no final do navio! A gente pode ir lá, Bela! Vai ser super divertido! A gente senta, relaxa, porque a gente matou um monte de animatrônica hoje! Agora a gente vai poder descansar e ter as férias do sonho! E será que tem farofa ali? Ah, já! De certeza que tem farofa! Tem farofa! Olha o animatrônica aí, Bela! Cuidado! Ai, morre, 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 morre! Ai, a branquinha tá aqui! Morre, morre, morre! Morre! Vem que eu te mato! Vem que eu te mato! Não, agora já tá tudo tranquilo, Steve! Peraí, peraí, a branquinha ficou viva! Já tá tudo tranquilo! Atrás de você! Morreu! Já tá tudo certo agora! Agora a gente pode ir pra nossa jacuzzi e a gente pode aproveitar! Calma, Bela! Olha o tamanho daquele animatrônico ali! Aonde? Steve... Será que ele é o capitão? Acho que ele não tem cara de capitão! Você é o capitão! Vamos falar com eles, nega! Vamos falar com eles! Vamos falar com eles! Steve... 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 Onde que a gente tá? A gente tá no céu? Não, o céu acho que é diferente disso daqui! Eu só lembro que ele chegou perto da gente! Sente o cheiro! Peraí! Ah, que cheiro de peixe! Isso aqui tem cheiro de... De vômito! Bela! Olha isso daqui! Aquele animatrônico engoliu a gente e o navio! Isso aqui é o intestino dele! É, e ele engoliu a gente e o navio! Isso daqui deve ser só esse tamanzinho do intestino, porque ele era gigante! Então o navio deve estar no outro lado! Ai, meu Deus! Como que a gente vai sair daqui? Que barulho é esse? Peraí! Tem um buraco aqui, Steve! Que cheiro de pum! Sai daí de perto! Ele vai te cagar! Ai, que doce! É melhor que a gente saia! Peraí! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!